Aqui eu quero ver o caos! Eu quero o caos, cara! Vamos, gente! Me falaram muito dessa batalha. Me botaram muito hype pra cima dessa batalha. Boa noite, Germantinho. Bom descanso, tá? Eu só quero o caos. Se isso aqui me decepcionar, eu vou ficar muito triste com vocês. Muito. Calma. Eu vou esperar pra poder matar Sony Paquita. Você deixa que o chamu vai te pôr no seu lugar. Você pode encarando ou falando, caralho, você não consome. O prando acha que porque ele tem barba que ele é sujeito homem. Calma, que eu bato fácil, mano. Você é cabaço, eu deixo ele no meu pulso como. Se fosse um cacho, ele tá pensando que é grande e vai se fuder. Eu já matei gigantes bem maiores que você! Ô, 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 ô! Começou bem o garoto. Tá bom. Agora pode ter rima de verdade, eu não sei. Mas esse cara vai tomar uma coça e é sem maldade Falou que vai me pôr no meu lugar Demorou, aqui tá na chave Eu já tô no meu lugar Campeão, te batendo na primeira fase Tchau, você vai voltar pra sua goma porque é baba-ovo Tá ligado que o padre atropela você como se estivesse numa Volvo? Ele tirou um patate só arrancando o fronzinho pro povo Bota um ragatón pro Shamuel Pra ver se ele estoura de novo Deixa com sua cama em casa e bota um ragatón pro Shamuel Naquele evento cê perdeu na primeira fase Amigo, cê sabe que você é o pior Não gostou de como eu rimo? Pega o mic e faz melhor Tô fazendo toda hora que eu rimo Esse é exatamente meu trabalho Eu sempre faço melhor que você Cê tá rimando contra o Pedro Prado Eu perdi, foi na primeira fase Demorou, mas eu já vou pra cima Campeão da BD há seis anos O cara que só mandou uma rima E aí, como deu na rima Esse cara tá com a BD Não, 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 peraí, 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 peraí A galera gritou pouquíssimo Essa punch foi muito boa Muito boa Eu sempre faço melhor que você Cê tá rimando contra o Pedro Prado Eu perdi, foi na primeira fase Demorou, mas eu já vou pra cima Campeão da BD há seis anos O cara que só mandou uma rima E aí, só mandei uma rima Esse cara tá falando besteira É que uma rima do Shamuel É muito maior do que a sua carreira, cuzão Eu sou campeão da aldeia Vai tu se fuder Então traz tua aldeia Pra rimar que por você Não, eu tô rimando pra aldeia Eu não tô rimando pra aldeia Sua rima, mano, é muito feia Que favela que cê representa? Entregou quanta cesta básica? O seu rap é de maquiagem Eu te mato num passo de mágico Que favela que eu represento? Demorou eu que vou matar Eu sou da Santa Cecília, favela Cuzão, sua casa tem três andares Cê fala que cê é favelado Mas eu que sou o Shamuel No Natal passado, na minha quebrada Eu tenho mais presente que o Pau Caimuel Sim! Meu Deus do céu, Prado! Você é dói, você é comédia Eu não sou o Johnny, se põe no seu lugar Que agora seja de maior Se eu quiser pôr a mão, eu posso te gostar Então melhor você ficar suave Tá entendendo que cê vai chorar Enquanto um bolha, eu resolver lá fora Não adianta chamar o pai e a mãe pra salvar Rapaz Échamuel Échamuel Tá, detalhe Eu fiquei sabendo da confusão que aconteceu Depois no backstage, tá Vou falar sobre a confusão Vou dar a minha opinião sobre a confusão Que aconteceu no backstage Baseado nas informações que Me foram passadas E nos comentários Dos MCs que eu vi Que estavam lá E viram o que aconteceu Ok? Não significa que o que eu Falarei é verdade A minha opinião é baseada nas informações Que eu sei que chegou em mim Segura, segura, segura Segura, segura Calma E aí, Shanks? E aí, Shanks? Todo bit mais animado oi dama mais tarde tá, tem esse vídeo mais três vídeos pra gente, mais dois vídeos depois desse pra gente ver logo depois a gente vai pra X-Men vamos ver dois episódios de de X-Men e depois vamos pra Rasbinho Hotel, Rasbinho Hotel deve ser lá por volta das 10, 10 e 15 mais ou menos mas vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar se acha a favela, quer ser um prado por um dia, seu amigo é o Nilvia, playboyzada da cena meus amigos é os menor pecinha, só menor pobreira ai meu Deus, ai meu Deus, fudindo esse cara rimando só se garante com amigo, cuzão, não entendeu que eu faço fim, você dá a vida pra nascer onde eu que nasci e você não, esse não é o seu lugar, cê fala de amigo pra poder me intimidar amigo, seu amigo é o Johnny me assemelhe, então entra no meu bolso e faz companhia pra ele cara, essa banda é decorada e meu Pradinho ele quer falar do Johnny e o cara nem tá no palco só prova, decorou um milhão pro Prado, o Johnny é o melhor MC do Rio, e o Prado na sua frente é o melhor do Brasil Melhor de onde que cê é, cuzão por isso eu sempre rimo com a fé cê fica empurrando, eu tenho sentimento quem vem arruma briga e quem vem pra ganhar o efeito vem pra ganhar, decorada, vem com rima pronta escreveu até meu pé no dedo, ele tá tonto sem maldade, vai com as suas decoradas pro caralho e deixa quem é improvisador fazer o trabalho fazer trabalho o que? se você caguechou esse cara tentou, só que ele não trocou você falou do meu tênis, não revigora na batalha e no tênis, cê sempre tá na minha soma nossa, que legal tá vendo como cê não é um moleque marginal eu tô no seu pé, ou sou a cachorra o seu tênis é da hora olha o que eu faço com essa porra o Prado tá num estado que não é comum ver ele quem não teve, desmerece minha conquista então, pega meu tênis no proceder essa porra desse tênis vale mais do que você cara esse clima não tá nem um pouco amigável, tá nem um pouco amigável calma aí, gente o clima tá tão pesado que dá pra cortar com a faca chanx, não é comum chegar nesse nível de tensão uma batalha, pô o clima eu tô tenso e o imeti, eu atualizei o título da live pra facilitar sua vida pra avisar pro pessoal que tá na dúvida de quando a gente vai ver as séries é melhor mesmo chanx, fica quieto os dois se conhecem todo mundo sabe quem que vem pra matar todo mundo sabe quem que vem pra morrer então pode tentar botar as conquistas de outros caras pra ver se representa com você mas ele tentou, não aplicou por isso que geral viu que nem sujeito homem então agora lembra que eu falei do bolso você vai chorar atrás do Paco, junto com o Johnny não, mano para de falar do cara sua batalha é comigo disse o que que aconteceu eu escutei muito bem a sua rima falou que seu tênis valia bem mais do que eu e quis falar que o prado é payboy o boy não volta pra sua escola entende que os seus bens materiais nunca comprou a minha história mas se acostuma que abriu sua coluna pra que que eu vou querer comprar sua história cuzão você não tem história nenhuma e os bens materiais eu vou compor eu não preciso de bens eu faço isso por amor demorou então por que que você quer falar que essa merda vale mais que eu exato boa noite olha aqui A favela que o Bradu conhece não é que nem a do Xande porque ela não tem pilares E você fala disso, irmão, e é por isso eu tenho disciplina O que a sua casa ela tem de andares é o que cê vai tomar de rir Mãe, clima, 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 clima Eu morei numa casa de dois cômodos lá no Lausanne e eu nasci na Coab Esse cara quer falar aqui da vida dos outros, ele é mais sentidoso do que o Kassab A minha casa hoje tem três andares e é a casa de um moleque maloqueiro O primeiro andar eu deixo pro cartão, o segundo pra folhinha, o terceiro pro dinheiro Mas eu sou o favelado que venceu, você fala de conquista com os autom, acompanhe A sua casa tem três andares, eu vou dar uma casa de cinco andares pra minha mãe Me demorou, sabe o que eu vou fazer? Quando eu conseguir? O primeiro andar é pro dinheiro, o segundo é pro dinheiro E o quinto eu deixo pro corpo desse MC Essa é a nossa diferença, tá ligado que é freguês Ele fala de uma casa que ele ainda não fez, minha mãe já mora em uma com três Essa é a nossa diferença, prioridade Eu sou Pimentis e é o tênis Eu comprei uma casa, eu já peguei um carro Você gastou seu dinheiro no tênis Isso é Prado, gente O terceiro do Prado O terceiro do Prado O terceiro do Prado Desculpa, Chamuel Começou bem, as punks foram criativas Mas você se perdeu no argumento O terceiro foi do Prado Jurados temos, todos temos, todos temos Rapaziada, não dá, não dá Jura, dois, e três, dois, um Cinco pontos, Prado Para a próxima fase Aí, rapaziada, deixa eu dar um salve aqui rapidinho Vão rolar muito tempo, porque o evento tem bastante batalha pra rolar ainda, tá ligado? Primeiramente eu quero pedir satisfação Porque eu sou do Rio Grande do Sul, tá ligado? E é uma honra pra mim poder estar aqui representando meu estado no interestadual Porque não tem muito MC que tá tendo esse espaço hoje em dia, certo? Precisa bater panorão, calma aí, calma aí, calma aí Porque não tem muito MC ocupando esse espaço hoje em dia Então eu espero que no próximo tenha mais MC do Rio Grande do Sul E eu tenho certeza que vai ter, porque os moleque vão se destacar pra chegar até aqui, certo? Satisfação Prado, que ele tenha muita sorte Que Deus abençoe ele e todos os MCs na próxima fase Vão pra cima, é nóis! E aquele negócio, né? Vamos lá, gente Teve treta no backstage depois Não entre o Samuel e o Prado Mas entre o Samuel e o Johnny Que já tem esse histórico de treta Desde aquele dia no Coliseu, se eu não me engano Espero não estar confundindo o nome das batalhas Porque é muito vídeo, é muita informação pra esse cérebro guardar, tá? Sim, Matt, estou sabendo, tá? E pelas informações que chegaram até mim O erro, o mau comportamento, a falta de educação As pessoas que provocaram agressões físicas Quem começou com toda a treta em si física Ao ponto de estourar a confusão Foram os familiares do Samuel Tá? Não estou dizendo Que o Johnny Está certo de ter ido Conversar com o Dubai Ou peitar ele de alguma forma Pra mim Não existe certo nessa história Tá? Pra mim não existe certo nessa história Mas A impressão que deu Ainda mais Com outros MCs que estavam no backstage do evento Falando que o Samuel Estava mentindo No vídeo dele E explicando a versão dele Só aponta muito Pra direção de que Os familiares Do Samuel Fizeram a merda Ficar muito maior do que ela deveria ser Porque Que você queira ou não Beleza Provocação A diz do Johnny Ok O Johnny tem o direito de fazer a diz dele Suave Mas Ficar Afeitando e falar com o Dubai Ele Não é algo E ainda mais com os familiares Do Samuel Não é algo legal Mas Pior ainda É partir pra agressão Pior ainda É partir pra agressão Tá Pelo menos é o que eu acho E nessa situação Pra mim Os dois lados estão errados Mas o lado do Samuel Tá mais errado Que o lado do Johnny Tá Não existe santo nessa história Obviamente Baseado nas informações Que eu li Sobre As declarações Que eu vi Dos dois lados E de outros MCs Que também estavam no backstage Que viram tudo o que aconteceu Ok Até porque eu não estava lá Queria Queria Mas eu não estava lá Eu moro no interior da Bahia Tá É isso Mas enfim Você do YouTube Obrigado pela sua companhia Até o próximo vídeo E eu fui Tchau tchau